As novas asas da Fórmula 2 são o futuro da Fórmula 1, e não necessariamente de uma forma positiva, elas estão em alta agora, vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, vamos falar sobre Fórmula 2. Lá atrás, no ano passado, quando foram anunciados os novos carros para a temporada 24, 25 e 26, para as temporadas 24, 25 e 26, o pessoal falou bastante da asa traseira, tal, teve um burburinho, só que agora, com os carros indo para a pista, a gente chegando próximo da temporada, o assunto veio à tona novamente, e decidi fazer esse vídeo para explicar o que está acontecendo com a asa traseira e por que isso pode ser bom, e até mesmo por que pode ser muito ruim, baseado no que nós já sabemos, inclusive, da própria Fórmula 1 para 2026. Então, vamos pelo seguinte, você deve estar vendo algumas fotos do carro da Fórmula 2 aí atrás, eu vou botar o máximo de imagens que conseguir desses novos carros, e você vê claramente que a asa traseira é bem diferente daquilo que estamos acostumados. Bem arqueada, por mais que os carros da Fórmula 1 também sejam arqueados atualmente, a asa traseira, mas você tem um flap grandão que dá um impacto visual logo de cara nessa asa traseira. E existe um motivo claro, explícito e que foi explicado inúmeras vezes pela FIA do porquê a asa traseira ser dessa forma. E é aí que está a brincadeira. O que acontece? O carro de Fórmula 2 atual, de 2024 em diante, foi baseado em todo o aprendizado que a Fórmula 1 teve nesses dois anos, ou melhor, no primeiro ano, de efeito solo. Então, o carro busca utilizar tudo aquilo que a Fórmula 1 aprendeu, corrigindo erros e aplicando melhorias para que os carros de Fórmula 2 tenham um racing melhor ainda. Claro que os carros de Fórmula 2 não serão tão rápidos quanto os de Fórmula 1, existem restrições, mas dentro do escopo da Fórmula 2, eles pegaram tudo aquilo que podiam da Fórmula 1 e melhoraram. E a asa traseira acaba sendo o fator mais visível. Só que em todos os campos, em todas as áreas da aerodinâmica, da mecânica, os carros foram melhorados. Tanto é que a Fórmula 2 não espera ter purpose, por exemplo, nos seus carros. Na prática, a gente vai descobrir isso muito em breve. Só que a asa traseira tem um motivo muito explícito. E o que a FIA deu como justificativa formal para essa asa traseira? O intuito é gerar mais ultrapassagens através do DRS, é deixar o DRS muito mais poderoso, nas palavras da própria FIA. Com essa asa traseira no formato, você vê que ela é mais arqueada e também ela tem uma parte que fica um pouco mais, como posso dizer, levantada do que a asa traseira da Fórmula 1. Você gera um pouco mais de arrasto para o carro da frente e o carro de trás que está vindo com o DRS aberto acaba tendo um ganho de DRS muito maior do que o que nós temos hoje em dia. Então você tem duas vertentes aqui, o carro que tem mais arrasto aerodinâmico e também o carro de trás que acaba tendo um DRS mais poderoso do que o que nós já temos. Em tese, isso vai fazer com que os carros ultrapassem muito mais facilmente nas retas do que já acontece hoje em dia, só que também há uma expectativa de justamente por corrigirem os erros da Fórmula 1, os carros possam seguir o outro da frente com muito mais facilidade durante as curvas. Então você teria um ganho em perseguição nas curvas, só que uma ultrapassagem muito mais fácil nas retas. E é aí que entra o lado da Fórmula 1 nisso tudo e o porquê isso pode ser bom ou pode ser muito ruim. Como sabemos, a Fórmula 2 muitas vezes faz testes para a Fórmula 1. Foi assim, por exemplo, com os pneus de aro 18 recentes. E a Fórmula 1 está falando em aerodinâmica ativa para 2026 e um dos burburinhos sobre isso que eu já trouxe aqui no canal e que inclusive a FIA falou oficialmente sobre isso, era a possibilidade de você penalizar os carros mais rápidos durante a própria corrida, fazendo com que eles perdessem velocidade de reta ou até mesmo perdessem os pontos de aerodinâmica em uma curva, por exemplo. Ou seja, você penalizaria o mais rápido para o carro de trás chegar. Depois que isso foi dito, a FIA veio novamente a público falar não, a gente não está pensando em penalizar o mais rápido não, tal. Só que fica tudo muito vago. E com essa ideia agora da Fórmula 2 de você aumentar a capacidade do DRS ao mesmo tempo em que penaliza o carro da frente por estar com a asa fechada mais ainda do que já é penalizado, ou seja, ele teria um desempenho de reta inferior se comparado à capacidade do carro atual e o DRS seria mais potente ainda isso não é bom ao meu ver, porque pode sim ser um ensaio para o que a Fórmula 1 quer fazer em 2026. Nós temos que lembrar que o regulamento de 2026 da Fórmula 1 está passando por uma série de questionamentos, inclusive das próprias equipes porque você teria um motor que não daria conta de empurrar o carro durante uma reta longa e por isso precisariam da aerodinâmica ativa para compensar essa falta de potência do motor só que se você faz esse caminho da Fórmula 2 de gerar um maior arrasto aerodinâmico você vai estar indo contra a ideia de ajudar o motor pelo contrário, você vai estar fazendo com que o motor tenha mais problemas ainda em empurrar o carro fala-se que numa reta como a de Monza, por exemplo, o piloto teria que tirar o pé no final da reta ao invés de continuar acelerando, porque o motor não daria conta, a bateria não daria conta então você perderia, inclusive, de forma brusca a velocidade final naquele trechinho próximo ao ponto de frenagem da reta de Monza e isso aconteceria com todas as retas longas do calendário da Fórmula 1, ou seja, tenebroso essa é uma preocupação real e por isso a Fiat tem falado que vai mexer na aerodinâmica ativa e está falando que as simulações estão muito boas e tudo mais, só que gera um medo querendo ou não e quando nós vemos essa ideia da Fórmula 2 de deixar o DRS mais potente ainda e além disso você ainda deixar o carro da frente mais lento ainda de reta do que já é atualmente você está mexendo nos dois extremos, você não está fazendo nem só que o de trás fique mais rápido do que já é nem só que o da frente fique mais lento do que já é na defesa de posição você está mexendo nos dois ao mesmo tempo, o que para mim é absolutamente contrário ao que a Fórmula 1 precisa e ao que o esporte em si, o automobilismo precisa eu faço alguns comparativos aqui no canal para exemplificar para vocês é como se você tirasse a possibilidade do zagueiro desarmar o atacante quando ele entra na área você ia ter jogos aí com 6x5, 10x9, todo jogo ia ser um festival de gols mas não necessariamente seria bom, seria agradável de assistir, seria empolgante e no automobilismo é isso, quando você tira a possibilidade do carro da frente de se defender e você dá muita vantagem para o carro de trás, você está fazendo com que perca o brilho da disputa por posição que é o ápice do automobilismo o ápice é justamente a disputa por posição, abrigo, botar de lado, levou um x, tenta de novo persegue o cara da frente, isso é o que faz ficar empolgante quando você tem uma série de trocas de posições fáceis, tira o brilho e tira o impacto daquilo a torcida inclusive leva para um lado de menor emoção do que na disputa por posição por si só imagina a Seneproche ao invés de ficarem se degladiando, simplesmente aperta ali o DRS e vai embora você não tem o impacto da disputa em si, porque o impacto da disputa é o que faz o piloto por um milímetro, por um centímetro tocar na roda do adversário ou não é o que dá o brilho do cara às vezes fritar o pneu num ponto de frenagem ou às vezes embarrigar uma curva a disputa é que leva o piloto ao limite, não é o DRS o DRS tira o limite do piloto, e essa ideia da Fórmula 2 é muito perigosa para a Fórmula 1 eu espero que o restante desse regulamento aí da Fórmula 2 dê muito certo, que os carros consigam andar muito próximos nas curvas, que não tenha porpos e tudo mais mas eu realmente espero que no que diz respeito à DRS eles não mantenham isso para os próximos regulamentos porque vai ser triste ver que a Fórmula 1 e a Fórmula 2, a FIA no geral continua se apoiando em muletas ao invés de resolver o problema na raiz, que é o que deveriam ter feito desde o início lembrando, regulamento do efeito solo tinha como ideia tirar um pouco dessa dependência do DRS principalmente também tirar a dependência das curvas, da aerodinâmica das curvas de seguir mais próximo o carro da frente, só que com a DT39 jogaram tudo isso por água abaixo os próprios pilotos falam sobre isso, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre o assunto lembrando, temos a Paddock BR, camisetas de alta qualidade, com cupom RESSAQF1 você tem frete grátis e desconto, tem a Amazon com links de produtos variados e tem também a Instant Gaming para você que gosta de jogos e gift cards um grande abraço, valeu e falou!